Hora da gente conferir a análise dos principais fatos políticos desta semana com Alexandre Garcia. Olá Alexandre, qual foi o maior destaque desses últimos dias, hein? Olá, bom, uma semana em que dois assuntos não foram resolvidos. Primeiro essas manifestações aí de crítica contra o TSE, contra o Supremo, e segundo a PEC dos gastos, começou com 198 bilhões, agora já baixou para 175 bilhões, Lula que passou a semana em Brasília, diz que pode negociar, tem que negociar, porque do contrário ele frustra as expectativas que ele criou durante a campanha. Já avisou que vai negociar com todo mundo. Por exemplo, o PT já está apoiando o Arthur Lira para ser reeleito presidente da Câmara. E Lula está falando com o Centrão também, o que certamente desagrada a esquerda raiz, mas, enfim, faz parte. Nessa sexta-feira, o Lula disse que já tem 80% do Ministério na cabeça. vai ter que ter uma boa memória, porque estão falando em 34 ministérios. Quer dizer, a negociação, ministério é uma espécie de dote, por casamento com partidos políticos, principalmente o do Centrão, ministérios, bancos estatais, empresas estatais, 34 ministérios. São 11 a mais do que existe hoje. E para quem não conhece Brasília, na esplanada dos ministérios, há prédios para 19 ministérios apenas. No Palácio do Planalto podem caber mais uns três ministros. Então, vai até faltar lugar para 34 ministérios. Você mencionou que as manifestações também são um assunto não resolvido, Alexandre. Os manifestantes ainda não tiveram uma resposta. Estão esperando uma resposta. São principalmente os destaques caminhoneiros, mulheres, indígenas. Muitos indígenas. Eles foram para o Ministério da Defesa, fizeram manifestação na frente do Ministério da Defesa, na esplanada dos ministérios. E hoje entraram no aeroporto de Brasília com cartazes, pedindo ajuda para o mundo, contra violações à Constituição. As manifestações defendem a volta à Constituição, ao devido processo legal, ao Estado de Direito, querem transparência nas eleições, uma explicação a respeito disso. O interessante é que ninguém lembrou de ir ao Senado Federal, que é o único ente constitucional que pode dar uma resposta para isso, porque é o único que pode julgar ministro de Supremo. Aliás, o Senado, acho que pela primeira vez, teve povo no Senado. Aproximou-se do povo na Comissão de Fiscalização, Controle e Transparência. 25 pessoas depuseram lá, além de deputados e senadores. São pessoas que trabalham nas redes sociais e que não recebem nada pelo seu trabalho, porque foram bloqueadas, foram censuradas. São juristas que foram convidados e apresentaram soluções legais para resolver essas questões, mas até agora a gente não ouviu nenhuma resposta do presidente do Senado a quem cabe pautar esse tipo de assunto. O Senado, como eu disse, é o único ente constitucional para mostrar uma saída normal de um impasse que metade dos eleitores, metade da população, no mínimo, do povo, que é o senhor do poder, que é a origem do poder, está reclamando. Pois é, Alexandre. Agora, no Senado, enquanto isso, parece haver movimentos justamente no sentido contrário a essas manifestações, não é? Sim, parece que são propostas no Senado que contrariam tudo que está se manifestando, se pregando nas manifestações. Por exemplo, chamaram o ministro Lewandowski, como uma espécie de consultor, para mudar a lei do impeachment. E a mudança que está proposta simplesmente anula a possibilidade de impeachment de ministro do Supremo, porque diz que ministro do Supremo não pode ser julgado pela interpretação da Constituição. Aí não vale, né? Aí deixa de ter força a lei do impeachment. Bom, há uma outra questão lá dentro é que Renan Calheiros apresentou uma série de medidas que praticamente punem como crime todos os protestos, as manifestações que estão sendo feitas agora. Em outras palavras, resumindo, diz o seguinte, é antidemocrático, atenta ao Estado de direito qualquer manifestação que o adversário fizer contra nós. Isso é bem Coreia do Norte. É incrível, né? A outra coisa, o Supremo está julgando, a pedido da Associação de Magistrados Brasileiros e dos Juízes Federais, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que restringe a presença de juízes e de Ministério Público nas redes sociais. e morais ou votades que ainda é pouco, que tem que restringir mais ainda. Aliás, no TSE, se soube que foi contratada uma empresa para monitorar as redes sociais, fazer uma espécie de espionagem para ver o que é do interesse do TSE. E para fechar com chave de chumbo tudo isso, a equipe de transição diz que tem que regulamentar as redes sociais e ainda criar uma secretaria para administrar isso. O pessoal está chamando de Ministério da Verdade da ficção 1984 do George Orwell, que parece ter sido uma profecia em relação ao Brasil de hoje. Alexandre, você falou há pouco no apoio do PT Arthur Lira para ficar na presidência da Câmara. Para você, há chances de ele ficar? Sem dúvida, Arthur Lira já está reeleito presidente da Câmara. Nessa semana, numa noite, ele jantou com Bolsonaro e o Partido Liberal. No dia seguinte, foi visitar Lula no hotel e recebeu o apoio do PT, do PV, do PC, do B, do Partido Socialista e já tinha apoio de dez outros partidos do Centrão. É o seguinte, é que o brasileiro comum pensa que o Brasil está dividido em esquerda e direita. Agora, isso não vale para os políticos. nos políticos não vale a ideologia. Vale a união pelo poder. Ideologia não conta. Eles muitas vezes nem entendem e nem sabem que doutrina política quer dizer a sigla partidária dele. O que interessa é se apropriar do Estado, que deveria ser do povo para servir ao povo e é sustentado pelo povo pelos impostos, inclusive os impostos dos mais pobres. É o contrário. O Estado é nosso. Como são nossos os bancos estatais, os ministérios, as empresas estatais, essa é a cabeça. Chama-se isso patrimonialismo. É a política, o partido político, o político se adonando do Estado do patrimônio público, que deveria servir o povo. E ainda cria uma máquina de privilégios. alguns recebem, outros não recebem, alguns ficam esperando, outros não, alguns têm aposentadorias poupudas, salários altos, outros não. E falam em igualdade. Quando tem cidadão de primeira classe e tem uma segunda classe, uma primeira classe é a nomenclatura desse sistema patrimonialista. Sempre que alguém aparece lá para atrapalhar, fazem de tudo para impedir que fique. Essa é a questão. Porque alguém que foi eleito por acaso e está atrapalhando esse sistema tem que ser retirado. Aí vale tudo para retirar. Agora tem mais um assunto que repercutiu, o presidente Jair Bolsonaro passou mais uma semana sem falar, Alexandre. Entrou a semana calada e vai sair calado. Esse atrapalhou esquemas que havia. Entrou para respeitar o patrimônio do povo, o Estado do povo, mas enfim. Ele agora não quer abrir a boca para não ser acusado de estar estimulando as pessoas que estão se manifestando a favor dele, a favor da democracia, a favor da Constituição, a favor da transparência nas eleições. Na quinta-feira, por exemplo, ele foi ao Clube do Exército para a entrega das espadas aos novos generais. Eu o vi de perto. Estava com um semblante muito triste. Não abriu a boca. Entrou e saiu de boca fechada e teve gente, eu estava meio atrás, não vi, mas teve gente que me disse que viu lágrimas na hora que tocou o hino nacional e que todo mundo cantou. E ele ficou de boca fechada, triste. Eu acho que é o seguinte, é a primeira vez que acontece isso numa eleição com ele. Ele sempre foi vitorioso. Se elegeu o vereador do Rio de Janeiro, se elegeu o deputado federal seis vezes, se elegeu o presidente da República e enquanto isso elegeu os filhos, elegeu governadores, prefeitos, elegeu senadores, elegeu deputados estaduais, federais, vereadores, inclusive na última eleição, mas não se elegeu por pouco. Exatamente com alguma coisa que ele temia. Ele é autor do último projeto de lei aprovado no Congresso com voto, com comprovante impresso do voto. Foi aprovado, foi por veto da presidência da República que vetou, Dilma vetou, o Congresso derrubou o veto da presidência por 70% dos votos, mas o Supremo veio e sepultou tudo. Então ele deve estar muito triste, está magoado, mas não abre a boca para expressar essa mágoa, simplesmente não ri como uma boa parte do povo brasileiro. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.